Caraca pessoal, dá uma olhada só o que apareceu aqui no quintal Tá pleura Mano do céu Coração tá até batendo forte mano Vixe Tava passando aqui ó Aí, dessa vez não deu na telha do careca não mano Dessa vez deu na telha desse bicho aqui meu Caramba velho Olha o tamanho disso mano Vou ficar longe porque velho Eu não sei mano, não sei que raça que é essa não Essa bagaça pode me dar um bote, vixe Maria É gigante cara Eita pleura, só aqui Só aqui No deu na telha do careca mano Essa cobra gigante, que será essa Mano, como é que eu vou pegar esse bicho agora Eu não vou pôr a mão não velho Sou louco meu Mano, olha o tamanho cara Você deve ter uns 3 metros mano Meu Deus do céu Tá indo pro mato lá cara, eu vou deixar sumir no mato Eu tava aqui dando rolê Fui ver aqui o pé de limão Fui dar uma olhadinha no pé de limão aqui Olha aí Você é doido bicho Mano, eu preciso ver como é que vai vazer Não tenho nem ideia como é que vai vazer Parece calma, parece mansa Aparentemente parece ser manso Sei lá se é uma cobra Não sei nem que tipo de cobra que é isso aqui Se alguém souber aí Deixa os comentários aí Deixa os comentários aí pra gente Se alguém souber que raça que é isso aqui Espécie, sei lá Meu Deus do céu Ô pessoal, seguinte Eu não sei como é que eu vou vazer Tenho medo de pegar esse negócio aqui Eu vou vazer o seguinte Ó, eu vou deixar, eu vou desligar Putz grilo, o coração tá batendo forte É o seguinte Se você gostou, dá seu like aí Vou ficar meio de longe aqui, ó Pô, dá sua curtida aí Se você gostou, faz o seguinte Se inscreve no canal, né mano Se inscreve no canal É... Dá o seu like aí Notifica aí o... Notifica aí o... O sininho, assiste Rapaz, eu perdi até o rumo do negócio Sem nem falar mais agora Que agora eu fiquei assustado Eu não sei como é que eu vou vazer não, mano Eu vou... Na boa Eu vou deixar embora, velho Do jeito que aparecer Eu vou deixar embora Cê é louco, mano Eu vou mexer num negócio desse aí Esse negócio vai me morder Cê é doido Pessoal Eu tô na luta lá Daqueles negócios lá de mil inscritos, hein E quando eu completar 100 inscritos Eu vou vazer um... Eu vou vazer um... Quando eu completar 100 inscritos Meu Tô assustado, meu Quando eu completar 100 inscritos Eu vou vazer um... Um vídeo de agradecimento pra galera aí Beleza? Eu vou tentar chegar mais perto, pessoal Mas... Na manhã, mano Tá se enfiando no mato, ó lá Tá se enfiando no mato Vai cair fora, mano Um abraço, velho Não quero nem saber Eita pera Tá porra Falou, pessoal Beijo nos corações